E aí pessoal, eu sou o Cris e hoje eu, o Luan e a Bruna, nossa amiga, a gente está indo para o Farol de Santa Marta, que é uma praia aqui da região E a gente vai para lá hoje, que é quinta-feira, e volta só segunda, dia primeiro, a gente vai hoje ao meio-dia, agora é 7h12 da manhã E enfim, vou começar o vlog já, eu já fiz o vlog mais ou menos de preparativos, mas já vou dar início ao vlog da gente Se vocês forem novos por aqui, já se inscrevam no canal, deixa o like nesse vídeo, dá uma olhadinha no restante do conteúdo do canal, que tem bastante coisa legal Me segue nas minhas redes sociais, que vão passar aqui embaixo, vai ter o link no box de informações e vamos para o vídeo Tá, eu já comecei o vídeo, mas na verdade foi só para iniciar, porque assim, eu vou parar e limpar a cozinha, deixar tudo limpinho e tal Depois tem algumas coisas que eu já vou ver para já descer no carro, tipo cadeira de praia, guarda-sol e tal, que a gente vai levar para a proteção E tem que lembrar uma de envergar as plantas, fazer minhas necessaires e fechar as bolsas, e é isso Gente, a mulher do AirBnB acabou de mandar mensagem que eles vão conseguir liberar o check-in antes, então vou lá fazer a necessaire de vente corrente Tá, não fingi que eu vou levar, vamos ver Depois eu volto e mostro tudo, melhor Ó, eu... acabou que a correria e eu prometi que eu ia filmar e não filmei, mas vou levar essas duas necessaires Esses pincéis que eu espero que eu consiga me virar com eles E... ai, falta isso aqui em algum lugar E daí, tipo, aqui estão produtos mais... menores e tal, e aqui tá base, pó, paletas, coisas assim Daí lá eu vou fazer um short mostrando o que eu levei Mano, o banho já tá tomando banho, assim, eu fiz milagre, vai caber bastante coisa na minha mala Mas consegui enfiar todas as necessaires ali e eu achei que eu não ia conseguir Como eu ainda quero tomar banho, eu já comecei a levar coisa no carro Ó, devia ter separado meus perfuminhos, vou separar um... mas enfim, comecei a levar coisas no carro Ah, lembrei! A gente ganhou, tipo, um milhão desses perfumes assim, ó Que eles são de spray, daí tem que puxar essa partezinha aqui E aí ele meio que infla e dá pra fazer spray Daí eu vou levar uns desses pra não ter que levar perfume Real, real, é que eu sou uma burra Porque agora que eu lembrei que também tem esse aqui, ó Que eu comprei pra ir pra São Paulo no show da RBD Que daí é aqueles que tu consegue encher de perfume E aí tem o meu da Dolce & Gabbana aqui, eu vou levar o restinho disso aqui Mas eu vou levar esse aqui da Moschino Que se eu gostar, só pela cara eu quero comprar Esse aqui que é o próximo que eu quero comprar Vou comprar mês que vem, se tudo der certo E esses dois aqui que eu nem senti o cheiro, mas vou levar Nossa, camiseta é enorme Banho tomado, a Dorota gritando porque a lua desceu E praticamente tudo pronto Vou fazer a última necessaire que é as coisas de banheiro e acabou E agora tá tudo pronto, é só espelhar Espelhar Virar uma mulher do ok Pra gente, as fotos pronto Foi uma correria tão grande que daí eu nem gravei mais Mas a gente já tá no posto que viemos abastecer O carro já tá socado, tá cheio de coisa ali Tem mais coisa no porta-mola Tamo a caminho e a mulher nem liberou ainda Mas a gente já tá a caminho Tomei um banho, a lua tomou um banho, a gente se arrumou E aí agora é tipo 10 pras 11 O check-in é às 14 A gente acha que vai pegar muito trânsito E ela disse que ia acabar liberando mais cedo Então a gente vai arriscar pra poder aproveitar mais cedo E tem tanta coisa pra carregar Pra dentro depois Ai, aquela boca Ó, depois eu vou fazer um tour pelo novo quarto Mas a gente acabou de chegar Tu fez um bolo? Um bolo Que delícia É sério? Ah, tu faltou um negócio de mercado Tá A gente chegou aqui e descobriu que só tem lugar pra duas pessoas Daí a gente mandou mensagem pra... Pra mulher e tá esperando uma resposta Legal, né? E, enfim, depois eu... O meu celular tá carregando Mas aí depois que ele carregar um pouco Eu mostro como é E que é bem mais legal que o outro Que a gente ficou da outra vez Fazer a mala Porque, tipo, eu vou mostrar ainda Mas não vai ter muito espaço de onde deixar Daí eu vou desfazer e botar ali Sério, assim Tô desfazendo aqui minhas coisas Eu vou botar em gaveta Mas, assim Esse lance de Não ter um colchão pra uma pessoa Ô, isso me pegou Tô Puto Mas, enfim Ficar puto não vai resolvendo Fiz minha mala que tava aqui Aqui minha coisa de praia Daí eu só pendurei aqui As camisas Botei duas Cabide, caso eu não precisei de um Que só tem três Daí só usei duas gavetas Tudo que é meu de roupa aqui E aqui a parte de necessário Acessório e blá 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 E notebook Que coisa de trato Daí As camadas pro lugar E a Bruna já pegou o dela Eu não sei usar esse forno direito ainda Mas a gente vai almoçar em padrão E ele se abriu ali Perdo Filhinho Haroldo Oi Ih, onde é que é o cachorro, filho? Ai, gente A mulher respondeu E ela vai vir trazer o colchão Ai, daí eu tô em paz Porque eu tava agoniado com esse negócio De não poder Agora eu vou conseguir aproveitar Vou editar vídeo Gravar vídeo Mas eu tava meio aflito Assim Isso Mas se ela responder Ela vai trazer pra ter todo mundo onde dormir Então a gente vai comer O Luan e a Bruna já tão até se bronzeando Eu ainda não tive coragem Cruzaram o colchão Daí já tá resolvido Eu tô em paz Ninguém pode me julgar Ninguém pode me julgar Mas eu vou usar esses shorts de dormir Pra pegar sol e me bronzear um pouco Porque Eu Porque o bronzeador mancha E daí eu não quero arriscar Ó, depois eu vou fazer uns shorts Falando da parafina Tá? Porque ó como eu tô dourada Ó Ó O brilho dela No salto Eu não Eu botei Ó, Bruna A Bruna já quebrou mesa Já E agora ela não consegue tirar foto Porque tem uma mulher lá atrás Na piscina com a perna aberta Ela não consegue tirar foto A gente decidiu ir pra piscina um pouquinho Eu não vou filmar ninguém Mas Enfim E aí O Haroldo vai ficar aqui Porque o lugar é bem de boa Agora sim Ligado E essa Pra eu poder usar de vídeo Olha o cabelo Ui Ui Que frio Frio da porra Esse filtro já puro pra dia de sol A gente ficou, sei lá Uns 40 minutinhos aqui E já não vai chover Porque tá um frio Mas amanhã a gente vai vir mais cedo Eu tomei banho Agora a gente vai ficar de boa Vindo música comer E depois da noite a gente vai sair Eu simplesmente parei de gravar Porque eu esqueci Olha o meu negócio Eu fiquei com o bocão Olha o meu bocão Olha o meu bocão Olha o meu bocão A gente parou pra comer Não pode comer O barulho de mastigação Ele vai odiar Se tu não tivesse falado Nem eu tô pensando em seu Então é uma bobice? Não Mas é que é o Que é o que? E eu pedi um pastel de carne e queijo Eles pediram de camarão O Luan já comprou um vestido E eu comprei duas máscaras de cílios Pra testar de uma marca Que eu não conheço Ui que quente Ui, ui, ui Tá brando Ainda mais não guarda no pinguim Tá bom? Eu só comei a casa Ai Luan, ainda bem que eu gravo Eu vou ver se eu gravo shorts amanhã Mas eu comprei duas máscaras de cílios E uma marca que eu não faço ideia de qual seja Foi 25 pilas cada uma Só pra descobrir se é Enfim, se é bom, se é legal Porque eu fiquei procurando nas lojinhas Não sei se tinha coisa de maquiagem Só achei isso aqui Cadê? Ai, que linda Ai, meu celular não vai fazer De usar essa lua Não, mas pior é que não tá Olha aqui Eu achei que ser o quinto Que linda Muito linda A humilhação Minha tentando bater uma foto com o iPhone 11 E o Luan E o Luan batendo baixo Na 14 Pro dele Da lua, tá? A humilhação Mas a dele ficou muito foda Mano, meu celular tava carregando E eu vim pegar ele Só pra contar pra vocês Tinha duas crianças brincando de bola Lá na frente Ali perto da churrasqueira E eles não jogaram no posto de iluminação Da parte de rua Eu vou tentar mostrar o posto quebrado Disfarçadamente E aí, o que tu acha? Nove e meia da noite Minha idosa já deitada Mas, ó Com um bom vinhozinho Mostra o vinho Obrigado Bom vinhozinho Vai durar 20 minutos Ó a Bruna fazendo fotos É, umas 70 anos Enfim, eu não vou dormir já Vou deitar Pegar meu sonho de ouvido Luan provavelmente também E é isso E filhinho Amanhã eu começo outro vlog Se forem novos por aqui Já se inscrevam no canal Deixa o like nesse vídeo Dá uma olhadinha no restante Conteúdo do canal Que tem bastante coisa legal Me segue nas minhas redes sociais Que vão passar aqui embaixo E vai ter o link no box de informações É isso aí Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau